Vamos falar agora de uma das maiores feiras agropecuárias do Centro-Oeste, a Exposição Agropecuária de Brasília, que acontece no Parque de Exposições da Granja do Torto. As duas semanas do evento serão encerradas no próximo domingo. A expectativa é movimentar cerca de 65 milhões de reais com a realização de leilões, exposições e apresentações musicais. O agronegócio brasileiro é, sem dúvidas, uma das atividades mais rentáveis do país. Só de produção agrícola, o país bateu o recorde de 740 bilhões de reais movimentados em 2021, de acordo com dados do IBGE. Na 30ª edição da Exposição Agropecuária de Brasília, os leilões, exposições, shows e a venda direta de bovinos devem movimentar mais de 65 milhões de reais. Este espaço funciona como um shopping. O cliente escolhe um dos animais expostos nesta baia, acerta o pagamento com o criador e já pode até levar ele para casa. Mas vai precisar desembolsar um bom dinheiro. Animais como este aqui, da raça Guzerá, custam em média 15 mil reais. Vários criadores trouxeram aqui várias raças de animais selecionados, diferenciados, puros, para poder o criador chegar aqui e levar para o seu rebanho, colocar nas suas vacas e conseguir trazer um bezerro melhor, um bezerro diferenciado. Neste espaço, acontecem as oficinas de montagem de cestas, enfeites e vasos de plantas com a utilização de fibras produzidas com material orgânico. O SEBRAE também disponibiliza cursos voltados ao empreendedorismo rural. Seja para quem quer iniciar com empreendimento rural, em qualquer um dos segmentos que eu citei aqui e outros, seja para quem já está empreendendo e precisa dar aquela ajudinha, seja para poder melhorar a parte de gestão financeira, por exemplo, ou seja para acessar novos mercados. As crianças não ficam de fora da programação. A mini fazenda foi montada para os pequenos da cidade poderem conhecer um pouco da rotina do campo. Tem um monte de vacas diferentes, com muito chifre, essa aqui está morrendo de medo, mas a outra está adorando. Neste ano, a Expo Abra recebe uma etapa da maior competição de montaria em touros do Brasil, a PBR. Os peões são desafiados a ultrapassar a marca de oito segundos montados nos touros. Os 25 melhores atletas da categoria estão no evento organizado pelo tricampeão mundial de montaria, Adriano Moraes. Obrigado. Então, é só para começar adrawar esse tutorial. Mas eu tenho uma defense de medidas que mora na área que eu vou fazer sobre a falta de Munich. Eu também tenho uma vantagem de estado direta de cheeria entre nós,